Música Os de 8 minutos de bola rolando, Mineirão, casa cheia Mais uma vez a torcida do Atlético dessa demonstração de amor ao Diego Costa Recebeu, dominou, pé direito, bateu pro gol E o ombro do Diego Costa que recebeu e pode fazer Diego Costa tocou pro Hulk de cabeça, Thiago Heleno Nesse comecinho da entrada do Vargas ele toca no meio Jair tocou no Keno, arrumou pro Guilherme Arana Hulk pedindo, Arana no fundo bateu direto Agora passou Que bola pro Hulk, domina o Hulk Deu uma pedaladinha, ficou marcado pelo Nico Calcanhar, bolaça Zarate domina, tentou pro Vargas, Thiago Heleno Jogadores pedem pênalti Jogadores pedem penalidade má O lance é esse Zarate, o Leo Cittadini Autorizado, Hulk com fé no pé Gol! Cobrança perfeita O Santos escolheu o canto certo, mas não deu Zarate tocando na direita pro Eduardo Vargas Aí vem o chileno Vargas devolveu no Zarate Aí Keno, chuta bem demais de fora da área o Keno Limpou, clareou, pé direito Gol! Laço do Atlético Mineiro Autorizada a cobrança Partiu Terence com fé no pé Spalma Everson no ângulo A bola volta no Nicão Nicão toca no Terence Terence Tobe cruzamento Tobe cruzamento Abner pra trás Nico Hernandes também vai Cobrança de escanteio Toque, segura Everson Hulk vai ser autorizado Ele pega muito forte Hulk com fé no pé É, a bola desceu na barreira Boa bola pro Keno Passou o Júnior Alonso O Keno trouxe por dentro Tomou Fez o levantamento A bola vai cair na direita Tá valendo o levantamento O toque do Jair Aí sai o gol Vai checar, né? Olha a saída mais uma vez errada O Hulk ganhou Limpou o Thiago Heleno Bateu O goleiro soltou Olha o gol! Gol! De empurrar pro fundo da rede Thiago Heleno Uma tarde noite pra... O escolhido da temporada Tá aí com a posse de bola Tocou no Nátio Devolveu no Hulk Cruzamento Tentou Vargas! Gol! Emenda pro fundo da rede Timancinho pra vencer o Santos Eduardo Vargas Escanteio pro Atlético Nicão Pra fazer a cobrança Aí o Atlético Honrando a sua gloriosa camisa Levantamento Thiago Heleno Soltou Everson E depois deu um soco nela Deu aquela pedalada Marcado pelo Igor Rabelo Tentou uma caneta Olha, vai ficar com o Tietê E tome contra-ataque Agora pra segurar o Hulk Ele e o Canezinho Driblou o Hulk Botou na frente Hulk Saiu na cara do gol Bateu por cobertura Pra fora do gol! Uranami E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri